Muitos amazonenses estão endividados. Para manter as contas em dia, é preciso organizar o orçamento financeiro e priorizar os gastos fixos. Tem muita gente que se preocupa em não ter o nome sujo. Porque o nosso maior patrimônio é o nome limpo, né? Perante o SPC. Então a gente faz de tudo para manter o nome limpo. Dados de novembro do ano passado do Serasa mostram que 51,65% dos amazonenses estão inadimplentes, perdendo apenas para os moradores do Rio de Janeiro, com 52,6%. A preocupação dos brasileiros em 2023 é quitar as dívidas. Então é importante começar realmente anotando todos os gastos que você tem fixos durante o mês, incluindo também a fatura do seu cartão de crédito, que tem aqueles parcelamentos, que quando a gente soma, ele dá-lhe um valor que compromete o seu orçamento fixo mensal. Tem amazonense que não tem medo de fazer dívida. O feirante André Soares Oliveira é um deles, que aposta nas compras a prazo, mas faz questão de pagar os boletos em dia. Eu trabalho comprando fiado, vendo e vou pagar. As dívidas a gente vai cada dia aumentando e vai pagando. Só tem escolha quem deve. Se você não dever, você nunca tem nada. Mais da metade dos brasileiros endividados têm esperança de, em 2023, regularizar as contas. Mais de 50% citam a esperança para 2023. Ou seja, são pessoas que realmente buscam quitar as suas contas em dia, colocar ali realmente um pagamento antecipado dos seus débitos, para ter um dinheirinho para outros investimentos, guardar dinheiro, realmente investir numa viagem, investir em algum sonho particular.